E começa agora o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população e da nossa segurança. Polícia em Ação Primeiro assunto, vamos falar de um canhão, exatamente que foi aprendido pela polícia civil durante uma operação na comunidade de Mandela, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Na operação, os agentes também apreenderam grande quantidade de droga e um suspeito inclusive foi preso. Mas veja, até um canhão a bandidagem tem em mãos justamente para provocar aí estragos, não só nas vias, na segurança, mas também à população. A ALAC, arma leve anticarro, é similar a canhões utilizados na guerra da Ucrânia e também da Síria. O armamento é empregado em ataques a veículos blindados das forças de segurança e tem capacidade a atravessar superfícies de até 90 centímetros de largura e de lançar ogivas a uma distância de 300 metros. O canhão foi apreendido durante uma ação integrada da CORE e das delegacias de Campinho e Realengo. Na operação, os agentes também apreenderam grande quantidade de droga. Um suspeito foi preso. Polícia em Ação Agora, o que você tem despachado aí quando você vai viajar? Porque uma passageira tentou despachar um botijão de gás no aeroporto internacional de Recife. É a crise da fé, mas a coisa também está apelativa. Inclusive com destino a Guarulhos, em São Paulo, o botijão de gás. O item acabou sendo identificado mesmo antes do embarque. O botijão de gás estava empacotado em uma caixa de papelão e foi encontrado por um funcionário da companhia aérea antes mesmo de ser despachado. Indignado, ele alertou a passageira que tentava enviar o produto sobre os riscos que itens como este podem causar. Passageiro que tiver com algum produto proibido pode pagar multa e essa multa vai até 20 mil reais. Passa a lista completa do que é permitido ou não, você encontra no site da Agência Nacional de Aviação Civil. Polícia em Ação Vamos ao fato seguinte do Polícia em Ação, falando de uma quadrilha que fazia distribuição de pornografia infantil na internet e acabou no último dia 24 de março, sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. Intitulada justamente a Conexão Europa, a operação teve mandados de busca e apreensão expedido pela Justiça Estadual de Guarulhos, na Grande São Paulo. Inclusive de acordo com a Polícia Federal, a quadrilha alvo desta ação usava o Deep Web para armazenar e distribuir imagens justamente de exploração sexual de crianças. E também a investigação teve aí a cooperação de outras agências de segurança, que inclusive de nível internacionais e com essa troca de informações e elementos de inteligência na ação, foi realizada nada menos que a apreensão de equipamentos e também esses equipamentos são de informática, celulares e mídias de armazenamento. Um homem acabou sendo preso por posse de material com pornografia infantil. Aliás, o crime tem penas de 1 a 14 anos de prisão. Já o compartilhamento que envolve esse tipo de material já prevê uma reclusão de nada menos de 3 a 6 anos. Polícia em Ação E com esta última informação, o Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Polícia em Ação Polícia em Ação Polícia em Ação